Kid Abelha Os brancos aparecem a cada ano No final do mês de agosto Há 20 anos você nasceu Ainda há do recado antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta a minha dor Viro a pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 é 23 São quatro dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo E isso eu vejo E isso eu vejo Outra vez Há 20 anos você nasceu Ainda há do recado antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta a minha dor Alimenta a minha dor Tua pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 E o seu beijo outra vez Amanhã é fim de vez Amanhã é fim de vez Amanhã vai acabar Amanhã Porque eu não te vejo Amanhã é fim de vez Outra vez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dessas contas que no fim das contas O que interessa pra nós é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada